Formosos seres do país das fábulas Os tempos da ilustração e do classicismo alemão se deleitaram com a beleza das imagens dos deuses gregos e com a inesgotável riqueza de seus mitos. A seu ver, porém, eles eram formosos seres do país das fábulas. Segundo os chama Schiller, em seu poema Os Deuses da Grécia. Seres que, para a tristeza do poeta, não puderam resistir à crítica do intelecto. Raros são os casos em que um dos olímpicos se revela aos olhos de um poeta com toda a sua sublime grandeza. Como Apolo Pítico se apresentou a Goethe no seu Cântico da Tormenta do Pelegrino. Então, a passagem, então, do Cântico da Tormenta do Pelegrino, do Goethe, em que um deus olímpico vai se revelar aos olhos do poeta. Ó íntimo ardor, anímico lume, centro do mundo, a flama hasteia para Febo Apolo. Frígida logo será a régea mirada sobre ti cintilante, acesa de ciúme, tal como detém-se sobre o vigor do cedro altivo, que reverdecer já não alcança. Mas é notável que, na noite de O Alpurgis Clássica, da segunda parte do Fausto, do Goethe, na qual o mito grego celebra uma gloriosa ressurreição, só apareçam seres semidivinos e demoníacos. A enorme distância que os separa do mundo divino, propriamente dito, salta à vista quando se imagina a deusa Afrodite cruzando o mar em vez de Galatéia. Até mesmo Olderlin, o Rapzoldo divinamente iluminado, só conhece os deuses como potências da natureza. Apolo como deus solar, Bato como deus do vinho, ou senão como modelos de um magnífico heroísmo, qual Hércules. Seus entes sagrados, dos quais ele nos diz tanta coisa comovente, no fundo não são as figuras da religião olímpica, como se infere do fato de que entre eles também se inclui a pessoa de Cristo. Então, ele está falando aqui, apesar de Goethe ter dito do aparecer de Apolo nesse trecho, do cântico da tormenta do peregrino, ele, Schiller e Olderlin consideravam, eles consideravam os deuses olímpicos. Eles consideravam os deuses gregos como os deuses da potência da natureza, como potências da natureza. Isso aí é uma concepção religiosa antes do Homero. Então, quer dizer, que até esses escritores alemães perdem os deuses gregos de vista, perdem a experiência dos deuses gregos. Então, quer dizer,